Eu tô no lado da vida Eu quero ver o amor Eu tô no lado da vida Eu quero ver o amor O que eu vou agora é essa mentira Já quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima Apaga a luz aí, apaga a luz aí Apaga a luz aí, apaga a luz aí O escurinho você se sobra no colo da clube Apaga a luz e voa, apaga a luz e voa Apaga a luz e voa, apaga a luz e voa Apaga a luz e a gravar Merece camisa 3, a alvinha do país Se não me dá pra lá Merece camisa 3, a alvinha do país Se não me dá pra lá É o mundo que vai ter o amor Corta não, porta a porta Se tiver mulher solteira Vai ver nossa mentira Apaga a luz e voa, apaga a luz e voa Apaga a luz e voa, apaga a luz e voa O oferecimento de mamãe para a luz e voa Luceu, toca o galo de ouro Com vocês O sucesso do estado do Pará É a Carol Diva Olá, Vigia! Olá, Vigia! Olá, Vigia! Olá, Vigia! Olá, Vigia! Olá! Vigia! Olá, Vigia! Olá! Olá, Vigia! Eu não vou, e o saldo que o vinha só é o meu, mas é a minha, mas não se joga na hora, se o sérgio também não, ela fica curada, não sobrada, 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 não sobrada. Vamos lá, 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 vamos A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.